Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Player Nerd. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês como se preparar pra Yaimiko em Genshin Impact. Então não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Sua versão 2.5 está chegando e com isso Yaimiko também está chegando. Logo pra você que quer pegar Yaimiko, você pelo menos precisa saber o mínimo sobre ela. Porque não adianta nada você pegar o personagem e ficar totalmente perdido. Você precisa saber sobre seus talentos, sobre seus artefatos e também sobre suas armas. Pra que você entenda melhor sobre o próprio personagem e também entenda melhor em que composições a própria Yaimiko vai entrar. Então, nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre Yaimiko, pra que você não fique perdido em relação a ela. Primeiro vamos explicar mais sobre Yaimiko. Ela é um personagem 5 estrelas que possui a visão de Electro e tem um catalisador como arma. Yaimiko é um personagem muito, muito versátil porque ela pode entrar em duas funções diferentes. Ela pode ser tanto um DPSzão, causando muito dano a partir das suas habilidades, ou também ela pode ser um sub-DPS, que ela também vai causar muito dano mesmo. Agora vamos explicar mais sobre as suas habilidades. Primeiro começando pelo seu ataque normal, que é bem diferente mesmo, porque querendo ou não ela é de catalisador. Logo, o ataque dela já é do elemento. Ela tem os seus ataques normais e carregados com o elemento Electro. E eu devo dizer, em especial o seu ataque carregado, que ela consegue causar um dano em área. E eu achei isso muito, muito interessante mesmo. Agora vamos pra sua habilidade elemental. Basicamente, Yaimiko invoca uma Sakura. E com essa Sakura, ela solta um raio na cabeça dos seus inimigos. E ela até mesmo acerta personagens que estão com um escudo. E além disso, Yaimiko consegue invocar 3 Sácoras. E pra cada Sakura que você tem, mais vai aumentando o nível da habilidade. E quanto mais essa habilidade tem nível, mais dano ela causa. E com isso você coloca 3 Sácoras em campo e vai soltando raios em seus inimigos. E também essa habilidade elemental, ela se ativa mesmo que Yaimiko não esteja em campo. Sendo extremamente útil pra ela ser uma excelente sub-DPS de maneira geral. E uma coisa muito interessante de falar dessa habilidade elemental, é que ela tem uma certa escala com proeficiência elemental, graças a passiva da Yaimiko. Finalmente temos a sua Ultimate, que Yaimiko, ela basicamente joga um raio gigantesco em seus inimigos. Em uma área bem alta mesmo. E é muito interessante que essa Ultimate tem interação com a sua habilidade elemental. Quanto mais Sácoras você tiver em campo, mais raios vão acertar os seus inimigos. Então, por exemplo, você tem 3 Sácoras no campo. Vão vir 3 raios mais o raio que você já invoca. Então, são 4 raios em seguida. Que é um dano extremamente alto. É absurdo o dano que essa Ultimate vai causar. E um fator muito interessante a se dizer, que quando você utiliza a sua Ult, enquanto você tá com as Sácoras, essas Sácoras são consumidas. Mas, fique calmo, você não vai perder o dano de Yaimiko. Porque quando você utiliza a sua Ultimate nas suas Sácoras, na sua área, que vai consumir todas, essas Sácoras vão direto pra sua habilidade elemental. Você consegue invocar elas novamente. Como vocês podem perceber, Yaimiko é totalmente voltada pra causar dano. É dano puro. Não tem nada a mais, por exemplo, escala com vida, escala com recarga. É claro que a gente tem uma escalinha com Proeficiência Elemental. Mas, isso não quer dizer que vai ser super ultra essencial. E ela vai ser um puro dano Electro. Que vai ser muito, muito interessante mesmo. Porque não temos DPS nem Sub-DPS que causam um dano muito forte de Electro. A gente só tem a própria Raiden Shogun. Mas, eu acho que Yaimiko vai ser um dano muito alto mesmo. Maior até mesmo que a própria Raiden. Mas, só em jogo pra gente realmente saber mais sobre isso. Eu até fiz um vídeo comparando Raiden e Yaimiko que eu vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada. Agora eu vou ajudar vocês a se planejar pra Yaimiko da melhor forma possível. E pra isso eu vou utilizar o site Silly. Que é um site que eu gosto muito de utilizar. Que ele é excelente pra planejar os seus personagens. Eu utilizo muito ele. Eu não estou sendo patrocinado por esse site. Mas, eu gosto muito dele. E eu vou deixar até aí na descrição pra vocês darem uma olhada. E também se planejar pra própria Yaimiko. Aqui a gente ainda não tem Yaimiko. Então, eu vou utilizar o personalizado mesmo. Como vocês sabem, Yaimiko é um personagem 5 estrelas. Ela tem a visão de Electro. E utiliza um catalisador como arma. Como boss, ela utiliza o novo boss. Que seria o dragarto lá. Que fica embaixo de Enkanomia. E o local, basicamente, o negócio local seria os fungos. Por enquanto, né? Talvez possa mudar. O comum, ela utiliza o protetor de mãos velhos. Que dropa a partir dos samurais. De talento, ela está utilizando luz celeste. E como o boss semanal é o boss da Raiden Shogun. É o boss Raiden. Que vocês vão ter que fazer. E ele só vai sair na versão 2.5. Então, não tem como farmar ele. Então, temos aqui Yaimiko. Que provavelmente você vai colocar ela 90. Que a gente já aparece tudo que você vai precisar fazer, né? Em quesito de talentos. Se você quer fazer ela como DPSzão. Eu vou recomendar você já colocar esse ataque normal no 6. Pra você causar muito dano neles. E até o 6, né? Porque não tem como se sobressair mais. Porque vai ser o novo boss. E o novo boss, a gente não consegue fazer. Claro que você vai conseguir upar pelo menos 2 talentos. Então, eu diria pra você upar a própria Ultimate. Você deixar a habilidade mental no 6. E deixar a sua Ultimate no 8 de uma vez. Eu recomendo muito você upar primeiro a sua Ultimate. Que vai te causar um dano extremo. E depois a habilidade elemental. Por último, o ataque normal. É claro que se você quiser causar mais dano. O habilidade elemental vai te ajudar muito mesmo. Em quesito de armas. A gente tem algumas armas que vão ser muito excelentes pra própria Yamiko. A gente pode escolher, por exemplo, a própria Sinfonia dos Indolentes. Que é uma arma perfeita pra ela. Vai combinar tudo. Que dá dano crítico. Aumenta o seu poder dependendo do que é sorteado. Que seria Proeficiência Elemental. Aumento de poder elemental. E por aí vai. Com certeza uma arma excelente. Caso você não tenha nenhuma arma 5 estrelas. Também temos a própria arma que vai sair no evento. Que eu fiz um vídeo sobre isso. Que caso você não viu. Eu vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada. Que é uma arma que te dá tanto ataque por cento. Como também recarga de energia. Caso você não tenha nenhum livro bom. E como arma 5 estrelas. Temos coração perdida. Que é uma arma excelente pra Yamiko. E também o próprio Atlas Celestial. Memória da Poeira também entra em junto. Mas você vai precisar de um personagem escudo. Pra que ele funcione muito bem. E é claro que a gente tem a própria arma. Assinatura da Yamiko. Que é com certeza a melhor arma pra ela. Porque te dá dano crítico. Aumenta o poder elemental. E também aumenta o dano da sua habilidade. Então com certeza a melhor arma pra ela. Mas eu vou escolher aqui Sinfonia dos Indolentes. Pra ser inicial. Caso você não tenha level 90. Já colocar 90. Pra que a Yamiko cause muito mais dano. Os artefatos que a própria Yamiko vai utilizar. Seria metade. Gladiador. Ou Reminiscença. Pra te dar ataque por cento. Que vai ser muito essencial mesmo. Você ter esse ataque por cento. Já que a gente não tem. Os set de artefatos. Feito pra ela. E pra completar. A gente coloca o Trovão Furioso. Que vai te dar. Porcentagem de bônus Electro. Além desses sets. Você também pode utilizar. O selo da insulação. Que é um set até que muito viável. Pra própria Yamiko. Pra que você cause. Muito mais dano na sua ultimate. Mas o pequeno problema desses sete artefatos. É que a sua habilidade elemental. Não vai te ajudar tanto assim. Você não vai causar tanto dano nela. Porque mesmo a energia da própria Yamiko. Sendo gigantesca. Pra você ter sua ultimate. Talvez não vale tanto a pena. Você pegar o selo da insulação. De maneira geral. Eu fico muito triste mesmo. Que a Yamiko. Não tem os sete artefatos pra ela. Porque ela merece muito ter. Porque ela é um personagem novo. E você utilizar o Trovão Furioso. Que é um artefato que já tá bem bem. Ultrapassado de maneira geral. Seria um pouco ruim. Seus status. Na areia você vai colocar. Ataque por cento. No cálice você vai colocar. Bônus Electro. Na tiara. Você vai procurar. Dano ou taxa crítica. Eu não sei ainda. Porque eu ainda não fiz os cálculos. Corretamente. Se areia vai ser trocada. Por proficiência elemental. Por causa da passiva dela. Talvez sim. Talvez não. Mas o ataque por cento. Sempre vai ser bem vindo. Em tese de substatos. Você sempre vai procurar. Ataque por cento. Proeficiência. Ataque. Dano crítico. E taxa crítica. Que nem os outros personagens. Que a gente vê. Agora vamos para suas composições. Quais personagens. Você vai colocar. Na equipe de Yamiko. Basicamente. Yamiko. Ela pode entrar. Em qualquer equipe. Que a Raiden Shogun entre. É claro que. Yamiko não vai fornecer. Uma alta recarga de energia. E também. Aumentar o poder. Das suas ultimates. Que nem. A própria Raiden. Vai fazer. Mas. A Yamiko. Ela consegue. Se sair muito bem mesmo. Causando. Muito dano. Uma equipe. Que eu recomendaria. Para a Yamiko. Seria. O Nacional Team. Que é uma equipe. Muito excelente mesmo. Que a gente vai colocar. Yamiko. Xingqiu. Shangling. E o próprio. Benete. É uma equipe. Que você vai fazer. Várias reações elementais. Ao mesmo tempo. Sobrecarga. Eletricamente carregado. E também vaporizar. Para causar muito dano. Em seus inimigos. Também podemos colocar. A Yamiko. Nas equipes de Taser. Que é uma equipe. Que geralmente. Colocamos. Dois personagens de Electro. Um personagem de Hydro. Para que você faça. Várias reações. Eletricamente carregado. Também temos. Equipes. Para ela. Sub DPS. A gente pode colocar. Ela. Na equipe da Eula. Para ser um sub DPS. Dela. Com certeza. Vai te ajudar. Muito mesmo. Já que a própria Yamiko. Causa muito dano. Também equipes. Que você não precisa fazer. Ações elementais. Que podem te atrapalhar. Como por exemplo. A equipe do Xiao. Ou até mesmo. Do Arata Akito. Um dano extra. De Electro. Vai com certeza. Ser de grande ajuda. Também temos. A equipe Sukokomon. Que aí. Você vai precisar. De uma Kokomi. A própria Yamiko. Ela com certeza. Entraria muito bem mesmo. E agora. Entre outras equipes. É só. Eu quero colocar. Um personagem de dano Electro. A própria Yamiko. Vai servir. Muito bem. Para essas equipes. Senhoras. E senhores. Vamos agora. Para a conclusão. Desse vídeo. Como eu disse. Para vocês. A Yamiko. Ela precisa do mínimo. Para funcionar. Caso você não tenha. O mínimo. Que eu disse. Nesse vídeo. Eu diria. Para você. Não ir na Yamiko. De maneira geral. Mas. Caso você tenha. Um livro. Muito bom. Para ela. Que nem eu disse. O mínimo. Sinfonia dos Indolentes. Que combina. Perfeitamente. Com ela. Também. Ter um 7. Atfácil perfeito. Que teria. Trovão Furioso. Mais Gladiador. Ou Reminiscência. Nostálgica. Para que te ajude. Muito mais. A causar dano. Porque suas habilidades. São baseadas nisso. E também. Ter uma equipe. Preparada para ela. Porque se você não tem. Uma equipe. Jogar ela dispersa. Ela não vai funcionar. Muito bem. O mínimo. Seria. Pelo menos. Você utilizar. O Nacional Team. Eu espero. Que esses preparativos. tenham ajudado você. E eu espero. Que você. Siga isso. Se planeje. Corretamente. Para pegar. Aimiko. E já sair. Detonando. Em Genshin Impact. E você. Vai pegar. Aimiko. Para sua conta. Ou. Vai pegar. Outro personagem. Como. Hayato. Raiden Shogun. Kokomi. E também. Temos. Até mesmo. O Kazuha. Diz aí. Nos comentários. Então. Esse foi o vídeo. Espero muito. Que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça. De deixar seu like. De se inscrever no canal. E também. De ativar o sininho. Lembrando para vocês. Que eu estou em outras redes sociais. Que vão estar. Aí. Na descrição. Então. É isso galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.